Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360 e também um dos fundadores da Acordar Desenvolvimento Humano. Muito bem, hoje nós estamos no vídeo 48 desse projeto de 365 dias e hoje eu estive ministrando um treinamento para estagiários numa indústria farmacêutica e foi muito interessante porque nós estamos, eu estou vivenciando com esse grupo os quatro estágios de desenvolvimento dos times segundo o Bruce Tuchman eu falei ontem, no vídeo de ontem, sobre o estágio da tempestade, a hora que os rinocerontes começam a bater cabeça, as pessoas começam a se confrontar e o que será que vai dar, enfim mas hoje, eu como prometido, eu disse que eu ia falar sobre o primeiro estágio nesse processo de desenvolvimento de times e junto nessa indústria farmacêutica foi muito bacana ver o desenvolvimento da equipe chegando no quarto estágio que mais pra frente eu falo dele, mas eu quero falar sobre o primeiro estágio, até porque o primeiro estágio promove uma síndrome muito interessante a síndrome dos 90 dias, o que é isso? nós vamos falar então ao longo desse vídeo mas antes de eu falar do tema de hoje, eu quero te explicar por que que eu estou nesse projeto de 365 dias de vídeos sobre dicas de liderança eu estou nesse projeto justamente para melhorar a qualidade da sua vida no trabalho porque muitas vezes um líder, quanto mais ele cresce na hierarquia menos ele tem pessoas, às vezes para desabafar pessoas para poder checar para ver se ele está no caminho certo se aquelas ações estão impactando e tendo resultados tal como ele deseja enfim é por isso que eu abri esse canal para você aqui, líder porque é importante você ter onde poder trocar suas ideias poder se comunicar, enfim quando a gente compartilha aprendizados o impacto na vida do outro é muito grande e pode transformar a vida do outro então se você não assistiu, aqui para trás tem mais 47 vídeos de dicas para você elevar a performance da sua liderança tem um vídeo muito bacana que eu faço junto com a Daniela Lima que é uma gestora de RH de uma grande empresa da região de Guarulhos então está aí uma dica, dá uma olhada aqui no canal tem muito conteúdo bom tem conteúdo de altíssima qualidade que pode transformar a sua qualidade de vida no trabalho e a hora que você estiver junto das pessoas que você mais ama você vai ter foco você vai ter dedicação e satisfação em poder estar ao lado deles beleza? então vamos lá ao vídeo de hoje nós vamos falar então do primeiro estágio de desenvolvimento de time segundo o Bruce Tuchman e nesse primeiro estágio é o estágio da formação é onde a pessoa os membros eles estão dispostos a se engajar estão dispostos a participar de atividades de projetos quando você chama para algum projeto ele está ali solícito ele quer se empenhar se entregar as pessoas estão de fato ansiosas para começar a trabalhar o que acontece nesse primeiro estágio? ainda não está muito bem definido os processos os processos não estão bem definidos eles estão sendo construídos se é por um projeto, por exemplo você reúne o seu time e apresenta o projeto a definição dos processos ela vai acontecendo aos poucos mas eu quero fazer um parêntese aqui que de repente você pode ser um pequeno empresário uma empresa familiar e você está assistindo, acompanhando o nosso canal eu já recebi alguns comentários de pessoas que estão nessa situação e você deve estar pensando assim mas Júnior eu não tenho nenhum projeto em lançamento sei lá minha empresa é pequena eu gero 4, 5 empregos trabalhei o meu pai sei lá enfim não importa qual é a situação isso aqui está muito semelhante quando você traz um colaborador novo para dentro da sua empresa ele chega ele está em um estágio de formação ele entra na empresa ele ainda não sabe exatamente qual vai ser descrito arrisca o que ele vai fazer ele sabe que ele está sendo contratado para trabalhar na empresa do ramo X faz sentido isso? aí o que acontece? ele começa a ficar muito dependente de você por quê? ele vai perguntar é para eu fazer isso mesmo? é isso que você falou que eu podia fazer? se a gente vai para dentro de uma empresa onde tem mais e você é um líder e você está dentro de um projeto a equipe vai ficar dependente de você porque por enquanto o projeto está dentro da sua cabeça você está transferindo ele para o papel você está construindo um time você está construindo desenvolvendo um time o que acontece também? quais são as ações necessárias nesse estágio? é preciso encorajar o comprometimento das pessoas até porque na síndrome dos 90 dias a pessoa está muito solista se você é da pequena empresa agora ela está muito solista ela faz tudo ela se empenha ela se manifesta ela dá dicas ela dá ideias mas quando passa os 90 dias e ela é efetivada ela alcançou o que ela queria e aí ela vai começar então a entrar no estágio 2 que é o que a gente falou ontem se você estiver curioso volta no vídeo de ontem e assiste lá beleza? então líder encoraja as pessoas da sua equipe encoraja o comprometimento encoraja ela a assumir responsabilidade encoraja ela a pegar as rédeas de algumas situações você pode explorar conhecer as habilidades que ela tem mais potencial enfim encoraje o seu time segunda ação importante esclareça os papéis os propósitos tarefas e processos por mais que ainda não está nada definido por completo é muito importante você ir esclarecendo qual é o papel de cada um qual é a sua missão o que é o seu propósito qual é o propósito desse grupo qual é o propósito vamos falar da pequena empresa qual é o propósito da minha empresa qual é o propósito de ter trazido você para dentro da minha empresa e aí você começa a dar clareza para as pessoas e eu quero deixar a terceira e última dica power para você essa é top essa eu diria que é mágica começa comece a dar feedback para as pessoas no primeiro estágio não deixa entrar no segundo estágio igual eu falo ontem não deixa entrar nesse estágio da tempestade para começar a dar feedback começa agora e você começa já a criar a cultura do feedback faz sentido isso para você? isso faz para mim faz muito sentido mas ele vai fazer mais sentido ainda se você montar um plano de ação nada 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 de tudo que eu falo aqui eu falo coisa para caralho aqui para você nada vai funcionar se você não montar um plano de ação e principalmente nesse primeiro estágio um plano de ação conjunto com a pessoa da sua equipe ou com a sua equipe onde você participa desse plano de ação se você pertence a uma pequena empresa e está trazendo um colaborador novo esteja junto com ele faça uma parceria com essa pessoa mostra para ele que você está comprometido em desenvolver ele ele não precisa saber tudo ele precisa ter o desejo e o interesse que as demais coisas você vai ensinar espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje se você gostou deixe um curtir e um comentário aqui embaixo e se ficou alguma dúvida sobre esse primeiro estágio de desenvolvimento de time o estágio de formação você pode deixar a sua pergunta aqui embaixo vai ser uma honra uma satisfação para mim poder responder um grande abraço a gente se vê amanhã no vídeo 49 até mais